Desafio Obtenha Cristais em Dead Pines Zombie Survival, ok? Você vai ter que pegar 10 cristais, ok? E você vai ter que ter... você vai ganhar 25.000 XP completando esse desafio Pra você fazer esse desafio é bem simples Quando você clica no nome do desafio, tanto esse de baixo, tanto esse de cima, ele tem esse código, beleza? Você vai pegar esse código, você vai basicamente colocar ali no modo de jogo Tá vendo? Você clica ali, clica em código, daí ele vai dar um Ctrl V ali, coloca o código Qualquer coisa, você esposa o vídeo, clica em jogar Clica em partida pública, coloca a partida pública e clica em jogar Depois vai em loja de itens do Fortnite, clica em apoiar um criador Eu escolhi o Gabriel GF na loja, vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando Me apoie aí, cara, eu tô literalmente desde manhã até agora de madrugada trazendo os desafios, velho Eu literalmente, cara, eu tô, mano, dia inteiro no Fortnite Eu devo estar trabalhando aí umas 14 horas, eu acho, seguidas, mano Meu amigo do céu, tá maluco? Basicamente, depois que você entrar, você começa a fazer eliminações aí dos zumbis, beleza? Elimina os zumbis aí Vai eliminando Aí quanto mais você vai eliminando, você vai chegar na parte que vai ter essa setinha aqui, ó, tá vendo? E essa seta, se eu não me engano, vai apontar pra escola Tá vendo? The School, tá vendo? A escola Então, basicamente, você vai ir pra escola Aí depois que você for ali na frente da escola, você vai tentar ver ali, ó, tá vendo? A School Key Aquela School Key é basicamente a tua chave, a chave da escola, tá? E basicamente eu tentei entrar ali na escola, mas acabou que não deu certo Mas é porque eu tava indo pro lado errado, não é por aqui Tô tentando quebrar o vidro, mas não é isso não Se vocês forem ver ali, ó Na outra partezinha ali, ó, da escola, na outra parte, vocês vão encontrar aí, ó School Key O cara pegou a chave da escola, ele foi na porta, colocou e eu cliquei pra entrar Então, basicamente, são esses mini eventos que você vai participar, tá vendo aqui, ó? Você tá aqui dentro da escola, basicamente, e você tá eliminando os zumbis aqui dentro Aqui não tinha completado ainda o desafio do cristal, até porque não tinha acabado E como vocês podem ver, depois de um tempo, acabou E depois de acabar, olha ali embaixo, tá vendo? Eu dropei o cristal ali no meu inventário, tá vendo ali do lado? Então, basicamente, se vocês forem abrir o inventário de vocês, ó O desafio já contou 1 ali, ó Olha lá na esquerda em cima, ó, 1 de 10 ali pro desafio Ó, tem ali o cristal Eu até dropei no chão ali, tá vendo? Você basicamente pega o cristal e um tempinho depois vai aparecer mais outro pop out na tua tela Um quadradinho na tua tela, dizendo ali, ó Se liga, ali, ó Bank Battle Esse daqui é o Batalha do Banco, tá? Se você quer entrar na Batalha do Banco Eu entrei porque esses são mini jogos, mini eventos E quanto mais você vai jogando aqui, ó Você vai jogando bastante eles E quando ele termina, ele te dropa aí o cristal Vai fazendo esses mini eventos e você vai conseguindo vários cristais Se vocês forem ver no meu inventário agora, eu tô com 2 cristais, beleza? E 2 pro desafio Você pegou 10 cristais e você completa o desafio tranquilamente Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sinos, código GabrielGF Não, hoje eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando Eu tô trazendo vídeo, nossa, desde de manhã até agora de madrugada Então assiste aí, tamo junto E clica aqui em cima que é meu vídeo do GabrielGF2, meu canal secundário Dá uma passada aí que você vai curtir, beleza? Clica aqui em cima, assiste o vídeo inteiro Assiste o vídeo inteiro pra recomendar bastante aí, beleza? Tamo junto, é nóis Fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu